A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira, por 12 votos a zero, o nome de Nestor Foster para chefiar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Desde junho, Foster é o encarregado de negócios, ou seja, já exerce esse posto interinamente. Mas em julho, o presidente Bolsonaro anunciou a intenção de indicar seu filho 03, Eduardo, para chefiar a Embaixada em Washington. O governo brasileiro chegou a enviar o pedido de agreman aos americanos, mas em outubro desistiu da ideia, sem que fosse marcada uma sabatina de Eduardo aqui no Senado. O outro lado dessa relação bilateral permanece incompleto. Desde novembro de 2018, não há Embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Esse posto é ocupado interinamente pelo diplomata de carreira William Popp. Em outubro de 2019, o presidente Donald Trump anunciou o nome de Todd Chapman como novo Embaixador dos Estados Unidos em Brasília, mas essa indicação ainda precisa ser confirmada pelo Senado americano. O nome de Nestor Foster segue para aprovação no plenário do Senado. Nesta mesma sessão, a comissão também aprovou, por 12 votos a zero, a indicação de Hermano Teles Ribeiro para novo Embaixador do Brasil no Líbano. Nestor Foster não quis dar entrevista, mas eu consegui uma entrevista exclusiva com o Embaixador Ribeiro sobre a possível reação da região à potencial decisão do Brasil de mudar a sua Embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Embaixador, só uma resposta que não ficou muito clara na sabatina. Como que o governo do Brasil está se preparando para a reação de países como o Líbano caso o Brasil siga adiante com a mudança da Embaixada para Jerusalém? Olha, o governo libanês se exprime com muita clareza com relação a essa questão. é, evidentemente, incoerência com todos os muitos países árabes e que é ver isso de forma muito negativa. Mas ele não sinaliza a nós, Brasil, nenhuma preocupação direta. Não vocaliza isso no diálogo direto com o Brasil. Então, a agenda do Brasil-Líbano bilateral, eu diria que não foi afetada até agora por essa questão. Legenda Adriana Zanotto